Deus esquece os nossos pecados? Sim, ele diz Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões Por amor de mim, dos teus pecados não me lembro Alguém vai reclamar dizendo isso, tá no Velho Testamento? Não, porque ele repete de novo, de novo Porque eu lhes perdoarei a maldade E não me lembrarei mais dos seus pecados E de novo ele diz Dos seus pecados e iliquidades não me lembrarei mais Meu irmão, Deus não esquece as promessas que te faz Não esquece as tuas lágrimas, as tuas dores Mas uma coisa que ele faz questão de se esquecer é dos seus pecados Então se você pecou, confessa Deixa, porque só assim alcança a misericórdia Tem gente que já confessou o pecado, já deixou Deus já perdoou, mas falta uma coisa Você não se sente perdoado porque você não se perdoa Por exemplo, você que é viciado em pornografia Você já parou, já confessou por alguém, já deixou Mas você não se sente perdoado Você fala, será que Deus me perdoa mesmo? Mas essa vem de pensamentos inclusivos, será que sou salvo? Será que eu tenho chance? Será que Deus me abandonou? Isso é uma arma que o diabo pode usar contra você Porque você acha que não é salvo e vai lá e faz de novo A culpa pode ser o motivo da tua queda Ei, meu irmão, Deus já te perdoou Se você se arrependeu e deixou, está salvo Agora você precisa se perdoar Não importa o que você fez Ele é fiel e justo para perdoar Você também se perdoa Se você não se perdoa, está fazendo a sua culpa maior do que Deus E maior do que a cruz Ou seja, você está idolatrando a sua culpa Isso é pecado Se o Deus do universo esqueceu e decidiu perdoar Segue a tua vida Se perdoe e viva Porque se o Filho do Homem nos libertar Verdadeiramente somos livres Então, vamos lá